Fala galera da Blue Gaming, aqui é o Rossi, bem vindos a mais um vídeo Arma 3 aí de novo Com vocês na terceira missão, essa aqui, eu me enganei, não são 5, são 4, tem essa e mais uma depois Essa aqui nós vamos conhecer os veículos, sim, nós vamos conhecer os veículos, ou seja, nossas missões aqui, primeiro roubar um carro, bem aqui Depois destruir os veículos, mais pra cá eu acho, sei lá, pra cá, pra cá, é pra cá E nós vamos ver o que vai pegar aí, enquanto isso, é só isso a missão, pegar um veículo e destruir os outros Pros caras não conseguirem me pegar de veículo E vamos lá, tentar fazer essa bagaça aí Ih, eu saí do jogo, velho Calma Vocês viram lá, né, tem essa e mais uma Vamos lá Agora sim É, parece que galera, o Arma 3 tá, os veículos no Arma 3, eles parecem tá bem legais, só que Eles estão descontrolando demais, cara, demais Isso aí, eu percebi isso Muito fácil, se você pegar uma velocidade grande com o veículo É muito simples de você descontrolar com eles, vocês vão ver eu descontrolando toda hora Ah, uma coisa que eu quero mostrar é isso aqui, ó Tem como você colocar silenciador na sua arma Olha lá, o Objetivo 1 é lá, ó, tem o visual já do Objetivo 1 Então vamos lá, sem mais delongas É, costuma dar umas quedas de frame quando você tá andando muito rápido, vocês vão ver Quando você tá dentro do carro e tá passando muito rápido durante, é, no cenário Vai cair o frame brutalmente Eu tô ouvindo um carro Eu creio que é um civil Sim, é um civil Eu não vou matá-lo não, porque ele é um civil, né, cara Eu achei errado matar os civis nesse jogo Percebam que minha missão é vir aqui, ó E ali atrás tem um veículo Eu vou tentar ir no Stealth Pra eu não soar o alarme Pra isso eu vou andar aqui em terceira pessoa Porque eu acho que terceira pessoa é melhor, assim, pra eu me localizar E localizar os, spotar os inimigos também Eu vou passar aqui por trás as pedras Vamos ver se tem algum inimigo aqui à frente Não, meu cara não consegue observar inimigo nenhum por enquanto Eu só não posso deixar só o alarme, cara Ali, ó, ali onde é que tá, 50 metros, ali é o Objetivo, ó Vocês vão ver aqui, ó Várias, vários soldados aí dentro Assim que... Eu tô achando que esse helicóptero vai me ver Eu vou passar por trás e vou roubar o veículo na tora Ali, ó, se você quiser apertar o H É tipo ajuda, tá ligado? Se você não soubesse, você nunca tiver jogado esse jogo Ó, os caras tão ali, tranquilos, de boas Já me detectaram, já me detectaram Eu vou entrar rápido nesse carro, meu irmão Vamos embora daqui Eles nem me viram, eles nem viram Ai, agora eles viram Sai correndo Outra coisa, galera Uma outra coisa que eu percebi Além do veículo tá muito rápido, assim, na descida Difícil pra caralho de controlar Os veículos aqui tão invencíveis, véi Esses blindados aqui Opa, salvando, ó, tá salvando Bom, galera Percebam que eu não posso... Ó, aqui, ó Essa missão vai falhar Se eu capotar o carro Ou se acabar a munição do carro Ali, ó, passou um civil ali E eu sei que ali na frente vai ter um bloqueio Eu vou passar direto, vou furar o bloqueio Sai fora, rapaz Aí logo ali eu vou ter que... Eu vou ter que explodir os carros que tão ali Porque os carros que tão ali tem gunner Eles podem... Eles vão comprometer a missão Se deixar eles intactos Eu vou chegar até 300 metros Chegou 300 metros eu paro e... Aí, ó, aqui, ó Aqui, aqui eu paro Vou pra gunner Primeira pessoa, zoom Dish, 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 dish Dish, 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 dish Dish, 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 dish Vai tudo pro saco, meu bem É isso aí, galera Destruímos umas paradas ali Muito bem Agora é o seguinte, galera É, nós vamos ter que se filtrar daqui Ou seja, sair dessa ilha aqui Dessa maldita ilha Só que, aí Como tá falando o rádio aí A nossa carona pra casa Foi comprometida, galera Ah lá, aí eles precisam que Alguém distraia Aí quem que vai distrair? Quem que vai fazer os barulhos? É claro que vai ser eu, né Aí eu posso sabotar essa torre aí Que é o que eu vou fazer, galera Tô nem aí Vou sabotar essa torre na alta Tô vendo um tiro vindo de trás, eu acho Sei lá Acho que é de trás Aqui, ó Tá vendo essa torre aqui? Eu vou sabotar ela Tem que ser muito sagaz Pra sabotar essa torre, galera Tá vendo que os caras atiram dali, ó Aí eu vou deixar o carro assim Pro passageiro Saio Que guia, cara Get out Aí eu venho cá Coloco o explosivo Puso o explosivo Entra dentro do carro Vão pro driver Vão dar uma rézinha Opa Vão dar o fora daqui agora, galera Vão dar o fora daqui, galera Vou fazer um barulhinho aqui, né É isso aí, ó Já era a torre Agora Eu só tenho que ir embora Acho que é aqui embaixo É, ali embaixo, ó Então tá, então vamos embora Então vamos embora Olha lá, eles deram bom trabalho Vamos embora, vamos embora, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, meu filho Pra onde é que você tá indo? Vamos embora Vamos embora Porra, que cara demorado, velho Aí tipo assim, aí todo mundo Chamou a atenção de todo mundo E eu saí pela porta dos fundos, tipo isso Saí do lado deles É isso aí, cara A primeira vez que eu fiz essa missão, galera Esse cara bugou, esse cara bugou legal É isso aí, galera Obrigado por assistir mais esse vídeo de Arma 3 Essa aí é mais uma missão Como funcionam os veículos, vocês viram aí Eu falei os atributos dos veículos e tal E até a próxima missão Que vai sair amanhã Essa missão aí foi roubar o carro Destruir os veículos Esfiltrar e Opcional, sabotar a torre Eu podia sair daqui sem sabotar a torre, só que eu acho que eles iam todos Vim atrás de mim e ia fuzilar Isso aí é bem melhor sabotar a torre Só que na hora de sabotar a torre, sempre pega cover No carro, senão você vai pro saco Eu já fui pro saco uma vez assim É isso aí, galera Muito obrigado por assistir o vídeo Na descrição desse vídeo vai ter o Facebook e o Twitter Se vocês quiserem receber os vídeos por lá Eu vou estar postando lá E muito obrigado por assistir Até a próxima, pessoal